Oi gente, hoje o Baby Lucas completa um mês de vida, então esse vlog vai ser sobre o meu adversário dele, tá dormindo agora, tá mexendo né, aí a gente vai fazer um bolo pra ele pra comemorar, vai ser o tema do Hulk, vou pôr o bolozinho dele do Hulk e meu marido vai fazer um bolo pra ele, tudo simples, mas pra ser bem lembrado né, e a gente vai colocar a plaquinha que a madrinha dele fez pra ele, com o nome dele e número 1, e vou pegar o Hulk do irmão dele e vou pôr no bolo também, porque aí vai ficar, né, junto com o tema, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Oi gente, hoje a gente vai comemorar o mês de ensaio de Lucas, um mês, e o nosso participante é papai, a gente vai fazer o bolo pra ele, é, mas isso é surpresa também, gente eu também vou mostrar minha surpresa que eu tô fazendo pra ele, mas eu vou mostrar toda surpresa quando a gente terminar o bolo aqui, gente, a gente vai gravar rápido porque a bateria vai acabar aqui Aqui mamãe É Fernandinha vai fazer o mousse pra pôr no bolo, não é bem rápido, mas eu já Tá bom mamãe? Pôr mais um pouco Aí isso Agora eu vou colocar, pôr, quanta metade isso? Metade? Tudo? Metade Agora a gente vai bater no esticador É, a gente coloca assim Qual que é? Deixa eu pôr pra ver Deixa eu pôr pra gente Deixa eu pôr pra gente Gente, eu também vou fazer o meu preso pra ele Ele tá no carrinho, gente, mas só que tá lá na sala Primeiro a gente vai desenhar o formato Gente, eu vou desligar, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Gente, o bolo tá pronto Tá pronto não, a gente tá fazendo, né? É, a gente tá fazendo ainda Tem um que já tá na geladinha, né, gente? Aí colocou o leite aí Gente, olha que gostoso suco de maracujá Não, não, gente, era aquele dia Eu tomei suco de maracujá Aí era É É esses tempos que tava Demorando chegar a janelinha pra abrir a bola Aí Aí eu tava com tanta renda Que aí eu tomei Estar aqui Fiquei calmo depois Aí depois dormir Gente, isso daqui parece que tem poção Gente, a cartinha tá quase ficando pronta Já fiz mamãe com papai Os nomes com as falas Aí os cachorros também tá animando pra festa Eu ia fazer a festa aqui na Copa Não é festa É uma lembrança do dia que ele nasceu, entendeu? Comemorar, mas não é festa não Então é uma festa da família É Da família De Lucas Isso mesmo Da lembrança que eu vi Ele é a primeira exageração É Gente, mamãe esqueceu Ela disse, mas só que esqueceu Gente, você tinha que ver Ele era tão bonitinho lá É É É É que eu fiquei até alegre com a primeira vez de ver ele Gente, ó Depois que a cartinha ficar pronta Eu vou mostrar pra vocês Faltar só eu e o Lucas Na nossa fala Gente, eu de Lucas Eu vou fazer chorando No O Lucas é mais nervoso do que eu Pera aí Eu era mais nervoso do que ele, não é? Uhum E mamãe contando aqui Gente, eu vou preparar daqui a pouco O O O Toppo Pempo do bolo É Só não tem velhinha Eu não lembro de comprar velhinha Mas Mas tem Aqui a gente usa no escuro Não Ele é velho de De rezar Não tem nada a ver É Porque tá pra lá Bem esposa Eu falo assim Vou tirar foto Fica feio Não tem nada Olha Gente Um bolinho simples Só pra gente mesmo Só pra Lucas É Comemorar O parabéns dele É Aí a gente fez Muitos mais coisas lá Bernardo É Gente Também vai ter música Na festa É Da família Gente Agora Tem três Gente Agora Vocês Sabem Aqui tem Só três Homens Que mandam Na casa Não é Papai Não é Papai Aqui Só tem Três Homens Que mandam Não é Agora A gente Tá Confeitando De novo Tchau 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 É A Tchau Então eu vou ouvir. Bernardo, não dá mais uma cartinha para a Lucas que tem que eu ver. Eu já vou, estou só filmando que o seu pai faz meu bolo aqui. Eu já vou ouvir. Eu já vou ouvir. Eu já vou ouvir. Eu vou ouvir um brigadeiro aqui. O Bernadinho ama brigadeiro. E também por causa que agora eu faço o número 1. Olha a minha cartinha que bonita, gente. Ficou linda, né? Depois eu mostro para o pessoal direito. Vou fazer aqui, gente. Se a gente vir não deu, eu tenho que fazer outro. Gente, a festa é surpresa e a cartinha também. É do presente. Gente, olha. Aí o topo é verde. Como o bolo é branco, vai ficar bonito, né? Aí eu vou cortar esse palitinho aqui para ficar pequeno. Ficar no bolo. Ficar no bolo é o dois. O nome. Agora eu vou colocar o número 1. Vamos mais para cá, né? Não, papai. Ficar no bolo. Aí, gente. Olha que bonito. Agora a gente vai colocar o Hulk aqui. Gente, a gente também vai fazer o pão de chantilly que é aquelas torradinhas. Tá. Olha fácil. Vocês colocam chantilly e aí coloca 3. Aí pega 3 e vai colocando um por cima do outro. Aí que forma o pão de chantilly. Tá. Gente, eu tô querendo colocar esse Hulk aqui no bolo. Se não der, se for muito pesado, eu acho que não vai dar. Vou pôr do lado. E aqui vai ser a roupinha que vai vestir o Hulk. Gente, eu escolhi esse tema também por causa que tem um significado importante. Porque quando ele nasceu, ele deu para o Bernardo um presente no hospital. Então, foi esse presente aqui. Foi esse Hulk. Então, seria mais justo fazer do Hulk, né, gente? Porque seria, né? Bem bacana. Ele deu o Bernardo, o Hulk de presente também. O primeiro bolo dele é do Hulk, né? Então, tem a ver a escolha também do mesmo vestado do tema. Gente, eu coloquei esse mosquiteiro aqui, olha. Por causa do pernilongo, né? Que é bom a gente prevenir. Aí de dia, aí quando ele dorme no carrinho, não é sempre não. Mas quando ele dorme no carrinho, eu ponho o mosquiteiro. Eu coloquei o bolo aqui. Vou virar assim, olha. Para aparecer o Lumino. Estou fazendo o número 1 aqui, olha. De brigadeiros. Acho que ficou bom, né, gente? Deu para ver que é 1, né? Olha. Agora eu vou colocar a plaquinha em cima. E vou pôr o Hulk aqui. E acho que vou pôr ele aqui, olha. Eu vou ver ainda. Achou! Achou! Achou, gato? Achou! Você vai rir mais não? Ou... O quê? O quê? O gatinho sumiu? Cadê o gatinho? Hum. A gente arrumei a mesa. Pus essa toalha branca aqui para poder ficar branco, né? Coloquei as plaquinhas. Agora eu vou colocar ele aqui e vou pôr o número 1 aqui em docinho do lado dele. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Luka! Viva a Luka! Viva a Luka! Vou ensinar aí. Ó, o primeiro pedaço vai... Vem cá, velho. Segura a mãozinha dele. Segura. Segura. Aqui, ó. Não, não é, velho. E não fica quieto, papai. É. A gente vai bater na cara. Tá? Tá de olho no Hulk? Tá de olho no Hulk? Lucas! Eu vou filmar aqui pra gente ver como é que o bolo ficou. Mãe, qual que é o chantilly pra você? Não é torrada não? Ah não, mamãe. Olha, gente. Eu tô com a mão mamãe. Eu tô com a mão mamãe. Eu tô com a mão mamãe. Eu tô com a mão de bolo. Gente, agora a gente vai fazer... Gente, o bolo ficou muito bom. Agora eu vou comer aqui o bolo. Vamos despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha o chantilly aqui dentro. E deixem sugestões aí pra gente fazer os próximos meus versários dele, tá bom? Tchau. 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 Tchau.